A amêndoa A maçã O damasco A banana A casca de banana A baga A amora A laranja vermelha O mirtilo A cereja O figo A fruta A salada de frutas Os frutos A groselha verde A uva A toranja O kiwi O limão A lima A lixia A tangerina A manga O melão O pêssego careca A laranja O mamão O pêssego A pera O ananás A ameixa negra A ameixa vermelha A ruma O figo de piteira O marmelo A framboesa A groselha A carambola A carambola O morango A melancia O marmelo A lãngelo A lãngelo A lãngelo A lãngelo Obrigado.